Mais uma olhada Eu vou é garanter a carne do churrasco desse final de semana Tu é doido, aí tu vai roubar a carne no quartel né não Amigo, isso é mais de 125 quilos de carne Se eu tirar 12 quilos não vai fazer diferença não Homem, tu vai ser preso de novo homem Ô guerreiro, o senhor aí Avança Foi isso aí Tá sangrando essa gente Ai fui alvejado Deixa eu ver isso aí Vem cá, vem cá Deixa eu ver isso aí Oxe, tá caindo nos pedaços Foi de ponto 50 foi Isso é um brincante né guerreiro Tá de sacanagem Nós somos Da pátria armada E é toda Por ela amador Tchau Tchau